E aí pessoal, espero que seja tudo muito tranquilo com vocês, esse vídeo aqui é para dar uma dica muito, mas muito boa para vocês, rapaz, olha, você tem que ficar ligado aqui nesse vídeo que você vai me agradecer muito depois que esse vídeo acabar e você fizer o que eu vou te sugerir. Na última semana a gente teve aquela atualização a 7.50 que prometeu assim melhoras incríveis de performance no nosso Playstation 4, mas infelizmente não foi isso que aconteceu, na realidade o tiro até meio que saiu pela culatra, porque realmente tiveram aí alguns consoles que crachavam, enfim, foi uma bagunça da Sony. E se você, assim como eu, está tendo problemas com o seu Playstation 4, principalmente de travamento, você está ali no jogo, você aperta ali o botão do meio do console, né, de repente para entrar em uma party ou, sei lá, para olhar alguma coisa, ou de repente para trocar para outro jogo o seu videogame e dá aquela travada pesada, parece até aqueles PCzinho da Xuxa, que só para abrir o Windows já trava tudo. Então, se o seu console está assim, se liga nessa dica aqui que eu tenho certeza que vai melhorar demais, mas demais mesmo a performance do seu console e não é nada bicho de sete cabeças, é uma parada bem simples. A primeira coisa que você vai ter que fazer é desligar o seu console, desligar mesmo, vai entrar aqui, beleza, vai botar para desligar, vai esperar aí alguns segundinhos. Bom, e aí vocês me desculpem a minha gravação, assim, caseira com o meu celular, mas tudo bem, porque realmente a minha câmera eu acabei esquecendo na minha outra casa, mas enfim. Bom, feito isso, você vai clicar aqui, só que quando você clicar, você vai segurar, vamos lá, ouviu um bip, você vai continuar segurando. Vamos lá, segundo bip, beleza, e aí agora você vai entrar aqui no safe mod do Playstation. Bom, e aí você vai ter que plugar, claro, o seu controle no USB do Playstation 4, apertar a bolinha do meio para ele reconhecer. Desculpa eu estar gravando aqui no seu live, porque na realidade, nesse modo de segurança, o HDCP do Playstation 4 fica ativado, eu não consigo pegar com a minha placa de captura, mas tudo bem. E aqui você tem essas opções, reiniciar, alterar, papapá, e aqui você tem, ó, recriar banco de dados. Esse aqui é a chamada. Quando você fizer esse aqui, aí sim você vai, como se você fizesse aquela desfragmentação de disco, igual a gente tem no PC. Não precisa se preocupar que você não vai ter nada deletado, todos os seus jogos instalados vão permanecer de boa. Ele apenas vai recriar o banco de dados de todo o HD aqui do Playstation, de uma maneira que ele vai alocar de maneira melhor, tirando espaço, enfim, fazendo uma realocação bem legal para vocês terem, aí sim, uma otimização do seu Playstation 4. Ó, o banco de dados será recriado, a recriação do banco de dados poderá levar algumas horas, isso, claro, vai depender do seu console, se é aquele mais antiguinho ou não, ou se também você tem que estar lotado de jogo instalado, enfim, capturas, enfim, esse monte de coisa. Feito isso, beleza, você vai dar o OK aqui, e aí vai ser só aguardar essa recriação do banco de dados. Bom, e assim que terminar essa recriação do banco de dados do meu Play 4, lembrando que eu estou fazendo aqui no meu Play 4 Pro, apesar dele ser um Pro, ele está dando umas engasgadas brutais. De repente eu até faço um testezinho aqui com vocês para mostrar como é que ficou a performance. Bom, galera, e aí voltamos agora, já entrei aqui no PC, no PC, no Play 4, e como vocês podem ver, está tudo aqui, ó, tudo que eu tinha instalado antes está aqui, perfeitinho, ó, tudo de boa. Vamos lá, eu vou até entrar num jogo aqui para dar uma testada com vocês, deixa eu... Vamos entrar nesse BFzinho aqui. É, falei BF, entrei no Tomb Raider, é um animal de teta. Bom, esse Tomb Raider também não é muito parâmetro, porque ele é um jogo, cara, que demora demais, mas demais para começar. Meu Deus do céu, ele demora muito. Bom, eu vou esperar dar uma carregada, olha, até que foi mais rápido agora. Será? Será? Será que a gente já está sentindo já a performance maravilhosa do PlayStation 4, depois de ter o seu banco de dados recriados? Bom, vamos fazer um teste agora que ele está entrando, eu vou apertar o botão do meio agora, nesse exato momento. Pá! Aí já entrou, legal, voltei para o jogo, já entrou. Vamos aqui para cima, deixa eu trocar aqui no status. Ok, está entrando bem rápido, cara, isso aqui demorava demais para eu nem entrar em pare. Deixa eu ver aqui o meu status mudar para online, só para a gente dar aquela testada. Legal, ó. Beleza, feito isso, já apertei o botão do meio de novo, já vamos entrar aqui no Tomb Raider. Tomb Raider, né? Você gosta de falar Tomb Raider. Eu sou das antigas, joguei no Play 1 e falo Tomb Raider, porque eu acho que fica mais bonito. Vamos lá, estamos aqui no jogo, deixa eu apertar de novo o botão do meio. Está aí, cara, ó. Que beleza. Funcionando perfeitinho. Muito legal. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham curtido essa dica, uma dica bem simples. Tudo tranquilo, faz o teste aí no seu PlayStation 4 e depois você volta aqui no campo de comentários e diz se realmente melhorou a performance do seu console. É isso aí. Forte abraço, a gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Fui. E aí